O técnico da seleção brasileira feminina convocou hoje as atletas que vão disputar a Copa do Mundo de futebol no mês que vem na França e olha só uma atleta que já defendeu a equipe do Iranduba está entre as convocadas. Vamos saber quem é ela? Ao vivo com repórter Valdir Adriano. Muito boa noite Valdir. Boa noite Mariana, boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Pois é, a jogadora é a Andressinha, já conhecida dos amazonenses, ela que foi a meio campista do Iranduba Futebol Clube, está entre as 23 convocadas pelo técnico vadão da seleção brasileira de futebol feminino para jogar na Copa do Mundo que vai ser realizada esse ano lá na França. Vale ressaltar que além dela, a Formiga que também já é veterana em Copas do Mundo, é a sétima dela e também a Marta eleita seis vezes a melhor do mundo também fazem parte da seleção brasileira que vão enfrentar no primeiro grupo aí a Jamaica, a Austrália e também a Itália. O primeiro jogo da seleção brasileira é contra a Jamaica já agora no dia nove de junho no próximo mês, o segundo desafio é contra a Austrália no dia treze e também no dia dezoito já é contra a Itália. Então vale a torcida aí para essa atleta que jogou aqui no Amazonas e que está representando aí todo o Brasil agora para toda a nação brasileira. Volto com esse estúdio. Obrigada Valdir, sempre torcendo pelas nossas meninas com certeza e olha só, o Festival Amazonas de Ópera leva música para a floresta na pequena comunidade ribeirinha de Tumbira, lá em Iranduba, a orquestra de violões fez uma apresentação que entrou para a história. Quando música e cultura se encontram na floresta, algo mágico acontece. A paixão entre elas resulta em uma harmonia única, uma combinação perfeita entre o homem e a natureza. E para a gente chegar aqui em Tumbira, foi preciso navegar aproximadamente uma hora e quarenta minutos pelo Rio Negro, que fica aqui bem pertinho. Uma viagem tranquila, pacífica, até a gente se encontrar nesse espaço maravilhoso, que é a comunidade. Hoje, eles estão recebendo a Orquestra Sinfônica de Violões do Estado, que está fazendo um espetáculo gratuito para toda a comunidade. Para o nosso povo, uma oportunidade de presenciar tão, tão louco, tão pertinho a sinfonia, né? O som dos violões, que é uma modalidade que a maioria das pessoas gostam muito, os nossos jovens da comunidade gostam muito. Vitória tem nove anos e mora em Tumbira. A garota até tem um violão em casa, mas ainda não aprendeu a tocar. Ela aproveitou a oportunidade, colou na Samanta e ganhou uma aula prática. Essa oportunidade, né, de estar vendo a orquestra de perto, te deu ainda mais vontade de aprender? Sim. Por quê? Porque eu ouvi mesmo tocar. E tem o sonho de aprender também? Tem. No repertório da orquestra, clássicos amazonenses encantaram o público. Tinha gente boquiaberta, outros nem piscavam. A cada acorde, a música parecia abraçar a alma de quem a ouvia. Ouvir essas músicas, não é? No meio da floresta amazônica, como é? Olha, primeiro, acho que é o povo amazônico despertando o mundo inteiro. Acho que é uma... a palavra é gratidão. É ter essas, por exemplo, músicas que envolvem nós. Por exemplo, quando falam em canoeiro, nossos meios de transporte são os fluviais, que dependem muito de canoa. Então, tudo a ver com esse povo amazônico que está aqui. O som me agradou também a este grupo de turistas. Uma surpresa e tanto que foi incluída de graça no pacote de viagem. Acabou sendo uma coincidência, uma alegria e emocionante esse evento. A experiência foi ainda mais enriquecedora para a orquestra, que pela primeira vez teve a floresta como um pau. Isso aproxima o público, isso nos faz assim, felizes e o espetáculo aqui em Tumbira tem sido maravilhoso. recordação que entra para a história do Amazonas e do Festival de Ópera. A revolução musical assumiu lugar no pulmão do mundo. Que beleza, né? Boa noite pra você e até amanhã.